Fogões Maringá, assistência técnica de fogões e desta vez a instalação de um cooktop da Fioco. Essa mangueira estava na parede, somente essa mangueira, e a cliente pediu para fazer a instalação e deixar já pronto também para o forninho que vai ser a gás também. Então eu coloquei um T ali na parede, tirei a mangueira, coloquei um T ali, como vocês estão vendo aí, já coloquei também a buchinha para ver se não tem vazamento nenhum, e nas duas pontas, vai ficar individual, liga um ou liga os dois juntos ou liga só um, ficou individual. Eu coloquei também um bico de mangueira, como vocês estão vendo ali, para a própria mangueira, e um bico de bico-bico da outra mangueira Flex, que é bico de um lado e bico do outro, que foi instalada no fogão. E agora vocês estão vendo aí, o fogão funcionando, né? Eu sempre faço isso porque você faz o serviço, né? Verifica vazamento. A tampinha estava fora do lugar lá, deu essa explosãozinha aí. Você verifica, o fogão é novo. Olha lá, colocar a tampinha no lugar, você não faz isso. Porque ele não está. Quando acontece isso, é a tampinha que está fora do lugar. Está aqui fora. Aí eu faço isso na frente do cliente, porque já fica tudo funcionando, vazamento verificado, o fogo, o cliente estava pedindo iFood, né? Estava comendo fora, gastando, enfim. Aí eu fui lá, fiz a instalação, deixei já a mangueira pronta ali, para que quando for instalado o forninho, já está a mangueira no lugar ali. Então, eles devem ter umas ideias também. Aqui eu estava explicando para ela. É, pode fazer uma esquadrinha que eu falei, é uma ideia minha. Fizeram um buraco, o buraco do fogão, fizeram maior do que o fogão. É a ideia para poder resolver esse problema. Então, ficou assim, até meio inseguro o fogão. Aí eu estava explicando para ela de uma esquadrinha, uma ideia e tal. Tá bom, pessoal? Mais um serviço da Fogões Maringá, mais um cliente atendido. Fogões Maringá, assistência técnica de fogões Maringá e região.